Fala pessoal, boa mais um Notícias da Semana aqui com a equipe da Lantau, meu nome é Vitor Moura e vou trazer para você as notícias dessa semana. Primeiramente, é uma comemoração interna aqui na China, dia 1º de julho, o Partido Comunista Chinês, da sigla PCC, ele faz aniversário, é o centenário da fundação do partido que aconteceu em 1921. Existe uma série de celebrações acontecendo por todo o país nessa data, inclusive o presidente Xi Jinping está aqui em Xangai, o partido foi fundado aqui em Xangai, onde foi realizada a primeira reunião geral do partido. É esperado que sejam anunciados uma série de achievements, de feitos, desde que o partido assumiu a administração do país. Então, é um momento de comemoração aqui para o partido governo. Também é um dado interessante, a cidade de Liu Zhou, na província de Guangxi, atingiu 30%, já teve quase 30% de todos os carros vendidos ano passado, eles são elétricos. Liu Zhou se tornou um exemplo na adoção de veículos elétricos pela China. já tendo uma cidade não tão grande para os padrões chineses e tem uma alta penetração de veículos elétricos no mundo, perdendo apenas para Oslo, Noruega. É a segunda cidade com a maior penetração de veículos elétricos no mundo. Uma das formas que a prefeitura encontrou de incentivar a compra de veículos elétricos, algumas alterações, os veículos podem ser recarregados nas tomadas normais que as casas têm. Isso facilitou e baratiou muito a instalação de postos de recarga ao longo da cidade. Uma cidade pequena tem mais de 30 mil postos de recarga. Então, os veículos elétricos nas cidades também têm alguns privilégios. Por exemplo, eles podem usar nas faixas específicas para os ônibus, nos horários de pico na cidade, facilitando muito o deslocamento deles pela cidade, enfim. Então, uma série de coisas que o governo local achou para incentivar a compra e a cidade acabou se tornando um modelo a ser seguido aqui dentro da China. A penetração muito alta, com uma estrutura bem adaptada para a adequação desses veículos elétricos. Isso acabou pegando muito bem. Também algumas outras cidades de Chengdu, no centro da China, abriu o seu segundo aeroporto. Chengdu é a sua terceira cidade na China a ter dois aeroportos, depois de Beijing e de Xangai, mas a verdade é que os dois aeroportos mais movimentados da China no ano passado foram Guangzhou e depois Chengdu. Então, são duas regiões que têm crescido muito aqui dentro da China. Chengdu é a maior cidade da China central, junto com Chongqing, e abriu agora o segundo aeroporto nesta semana, tudo em preparação para um aumento. É uma região que tem recebido muitos investimentos. Isso também foi designado como o quarto hub de desenvolvimento dentro da China. A ideia é tornar a região de Chengdu e Chongqing, até já comentou isso aqui na Notícias da Semana, uma região alta, tem alta presença de talentos de mão de obra qualificada na região, e a ideia é trazer todo um plano de desenvolvimento para a China central através de Chengdu. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.